Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. O novo decreto permite que mulheres brasileiras se alistarem voluntariamente nas Forças Armadas a partir do próximo ano. Antes, só podia ingressar nas Forças Armadas as profissionais admitidas nos cursos de formação de suboficiais e de oficiais. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. Em parceria com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa e a Companhia de Tecnologia da Informação de Belém, a Prefeitura da capital paraense lançou o Saúde Belém Digital, uma plataforma online que oferece serviços de saúde gratuitos para usuários do SUS. A iniciativa visa facilitar o acesso aos serviços de saúde e expandir a estratégia saúde da família. Saiba todos os detalhes em aprovinciadopará.com.br. Em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escapelamento, a Marinha do Brasil realizará uma série de ações educativas e de fiscalização em municípios paraenses e amapaenses, visando a prevenção de acidentes. Entre as iniciativas estão a instalação gratuita de protetores de eixo de motor e a distribuição de toucas e materiais informativos. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora.